Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, hoje, finalmente, depois de muitos pedidos, a gente vai começar a fazer umas aulinhas aqui de rejex, ou expressões regulares. Rejex ou expressões regulares são muito utilizados não só em programação, mas também na linha de comando. A gente pode usar, por exemplo, com o comando grep, com sed, por aí vai, com a wk, o awk. E ele basicamente acha padrões do que você passa, da sua expressão, em textos. Então, ao invés de botar algo fixo, a gente pode fazer algo mais flexível. Então, a gente vai começar hoje essa aula básica, a primeira aula. Vai ter mais aulas ensinando até um pouco mais avançado. E hoje é a primeira aulinha para você entender como funciona esse esquema. Deixa eu botar para cá o seu terminal. Para a gente ter que começar. Bom, a gente vai usar o grep aqui, com a opção, para quem usa o bash, eu estou usando a opção aqui, traço, traço, color, igual a always. Para quê? Para ele colorir para a gente, para ficar mais fácil. Um outro site que eu indico também para você utilizar é o rejex101. Aqui você pode criar suas expressões, suas expressãozinhas, e ele já mostra em tempo real. Então, eu uso muito aqui para a programação. Esse site aqui é o rejex101.com. Então, já fica a dica aí, a gente vai usar mais futuramente também, nesse cursinho aqui, para vocês terem uma noção de como funciona. Beleza? Então, está aí o site também, uma outra dica. Bom, para começar, a gente vai usar o arquivo, né? ETC.pazwd, tá? Esse arquivinho aqui, ó. Ok? Tem várias informações aqui, né? Está em CSV aqui, separando com dois pontos, né? Tudo, cada... é o delimitador, dois pontos. E a gente vê que tem alguns padrões aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó. A linha que começa com o slack de F, tá? Com o grep, se a gente botar grep, slack de F, ele vai aparecer essa linha. Mas vamos supor que tivesse padrões, né? Então, é aí que o negócio começa a mudar, tá? Então, o primeiro metacaractere que a gente vai conhecer aqui, que é o metacaractere de posição, tá? O metacaractere de posição. Deixa eu botar aqui, ó. Para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Deixa eu botar para cá, para a gente ir escrevendo também. Vamos lá. Aqui, já deu uma arrumada. CM3 é foda, hein? Então, meta... Caracter de posição, tá? A gente tem mais aqui. E esse é o primeiro. Que é o simbolozinho de... Que a gente usa, sempre chama chapéuzinho, tá? Ou circunflexo. Esse é o primeiro metacaractere de posição, ok? Então, o que ele faz? Ele, basicamente, vai pegar o que você passar no começo. Tem que começar com o que você passar, a expressão que você passar, tá? Então, grab, botar entre aspas, o plus aqui, barra, tc, paz, w, d, o arquivo. E eu quero que comece com slack de F, tá? Não pode ter lá no meio, não pode ter quase no final. Não, tem que começar com slack de F, tá? Vou dar um enter. E olha lá, ó. Ele já pegou lá pra mim, lá no etc, paz, w, d, a linha, né? A que casou aqui. No caso, o slack de F, né? O que começa aqui, né? Então, começa com slack de F, tá? Vamos supor que eu queira pegar aqui, ó. Que comece com root, tá? Ele vai pegar somente a linha que contém root. Se eu botar sem circunflexo, galera, ele vai pegar de todas as formas. Imagina se aqui você tá, sei lá, programando alguma coisa. E você quer que comece com root lá, ou Paulo, ou Pedro, ou João, ou Joaquim, sei lá. Você quer que comece com o que você passar ali, né? E ele pega lá, quase no final da linha. Não dá certo. Então, com o circunflexo aqui, esse metacaractere de posição, ele vai pegar somente que começa com a expressão que você passar. Então, que comece com root, tá? Um priminho aí desse metacaractere de posição, que é um outro, é o cifrão, tá? Ele também aumenta a caractere de posição. Então, aqui, que começa, tá? E aqui, que termina, né? Então, esses são os dois metacaractere de posição que a gente tem, tá? Um é primo do outro aí. Então, se eu usar o cifrão aqui, é o que termina. Então, o que termina com o quê? Vamos supor aqui, ó, tem outro padrão, né? Vamos pegar um padrão aqui, ó. Eu quero que termine com false, tá? Ok? Então, eu vou botar de volta o meu grab lá. E eu vou botar aqui, ó. Como que faz, Jeff? O cifrão, o metacaractere cifrão e o texto, por exemplo, false? Não, não vai funcionar, tá? Tem que ser a sua expressão e o cifrão no final, tá? Então, indicando que ele termine. Então, eu quero que pegue somente as linhas que terminem com false, tá? E ele vai puxar pra mim. Olha lá. Tudo isso aqui termina com false, né? Na verdade, ele só pegou os que terminam com false, tá? Mas eu quero uma coisa diferente aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu quero que comece com pop. Tá vendo essa linha aqui, ó? Pop. E termine com false, tá? Então, vamos lá. Quero que comece com pop. Se eu botar assim, não vai dar. Posso usar qualquer coisa. A gente já vai saber o que é esse cara. False, tá? Então, ele casou essa linha aqui. Então, começa com pop e termina com false, né? Então, começa com pop aqui e termina com false, tá? Nesse meio-meio-tempo aqui, ó. A gente tem dois pontos, x, dois pontos, 90, tá, 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 tá. Barra, bin, né? Barra e e esse meta-caracter aqui que é o de repetição. Que a gente já vai falar sobre ele, tá? Outro cara aqui. Vamos ver uma outra coisa aqui. Eu tenho um arquivo de texto aqui. Na verdade, vamos passar mais uma coisa aqui. Vamos passar aqui, ó. Eu quero que... Vamos ver. Só as linhas que terminam com bash, tá? Então, bash e o cifrão. Ele vai puxar pra mim só o que termina com bash. Bom, eu quero que comece... Vamos lá. Vamos com slack de F. Qualquer coisa, tá? Qualquer carácter, no caso. Isso inclui tab, números, né? Letras, enfim. Bash e termine com bash, tá? E ele vai pegar essa linha pra mim. Bem legal, né? Bom, agora sim eu tenho um arquivo aqui. Que se chama texto, tá? Vou botar tt aqui. Pronto. Nano, texto. E eu tenho alguns padrões aqui, né? Pato com P minúsculo. Pato com P maiúsculo. Pa, três, tô. Pa, quatro, tô. E assim vai, tá? Eu tenho um monte de caras aqui. Bom, agora a gente vai aprender sobre o... Qualquer carácter. Tá? A gente vai aprender sobre esse cara aí. Bom, eu quero botar aqui, ó. Vamos ver aqui alguma coisa. Vamos pegar esse pato aqui, ó. Né? Então, eu vou passar lá o meu arquivo de texto, tá? E eu vou botar aqui, ó. Somente pato, né? Sem nenhuma expressãozinha. Ele vai puxar aqui pra mim, né? Então, ele casa aqui o pato. Eu, na verdade, nem passei expressão. Mas se eu fazer essa procura, ele vai passar o pato normal e o pato com três tô. Tá? Mas eu quero o seguinte. Eu quero que pegue somente esse pá, quatro, tô. Como que eu faço? Vamos lá. Pá, ponto, tô. Tá? E ele vai puxar esses aqui pra mim. Então, ele vai puxar o quatro, né? Qualquer carácter. E o seis. Então, o ponto, ele significa qualquer carácter. Tá? Mais uma vez, incluindo espaços, tab, números, letras e por aí vai. Tá? Então, ele significa qualquer carácter. Ok? Vamos, então, pegar aqui, ó. Vamos pegar a autoexpressão. É... Bom. Eu tenho pato aqui, rato, né? Então, vamos botar aqui, ó. Ponto, tô. Tá? Então, a, tô. A gente sabe que tem pato, rato e por aí vai. Ponto, a, tô. Casou. Olha lá o que ele puxou pra mim, tá? Ele puxou pato, rato, ato, né? Que o... Casou. Deixa eu até botar aqui, ó. Vamos usar uma expressãozinha um pouquinho pra filtrar um pouquinho melhor aqui, ó. Comece e termine, tá? Aí, ó. Agora sim. Deu uma filtrada um pouquinho melhor, né? Pato. Pato com P maiúsculo. Então, significa minúsculo, maiúsculo, né? É... Lowercase ou uppercase. Casou rato, casou tato, casou mato, casou jato, casou cato. Né? Então, o ponto aqui, ele significa qualquer carácter, né? Vamos tirar esse dólar e deixar dessa forma. Ele pega esse aqui também, né? Mas ele, se ele casa, sim, qualquer carácter, né? É... Bom, agora sobre a lista, tá? A gente vai falar sobre a lista, que é esses colchetes aqui. Deixa eu clicar aqui. Que é esses colchetes, tá? Que é uma lista. A gente pode passar, por exemplo, que comece com P minúsculo, P maiúsculo, números, né? E por aí vai, tá? Então, vamos fazer esse aqui, ó. Vamos supor... Deixa eu até fazer mais umas coisas aqui pra ficar melhor. Então, P, P minúsculo, P maiúsculo. Eu quero 3 aqui, ato, tá? A gente vai botar também... Não, não vamos deixar só assim, mas... Senão, vai ficar muito complexo aí pra galera, né? Vamos deixar só assim. Pato, P maiúsculo, é... Vamos deixar assim, tá? Vamos supor aqui, ó. Eu quero que... Comece aqui, né? Deixa eu botar até mais coisa aqui, ó. Tá? Vamos botar 3, o, o, pp, i e por aí vai. Eu quero que comece, né? A lista com P minúsculo, P maiúsculo, tá? E ato, né? Opa. E ato, tá? E termine aqui. Vamos botar só aqui pra só filtrar o que a gente precisa. Então, perceba que nessa linha aqui ele vai pegar P minúsculo, P maiúsculo, né? Ele pegou pato com P minúsculo e pato com P maiúsculo, tá? Vamos supor que eu quero passar mais coisas aqui. Pode começar também com M ou com M maiúsculo, tá? Ó, ele pegou pato, pato com P maiúsculo e mato aqui, né? Vamos botar mato com M maiúsculo. Ele também vai pegar aqui o mato com M maiúsculo. Então, a gente pode fazer uma lista aí, né? Vamos supor aqui, ó. Eu preciso um número. 9. Vamos botar, sei lá, 6. Vamos botar 5 ato. 2 ato. 8. Não, 78 ato, tá? Vamos botar esses caras aqui. Vamos supor aqui que eu precisasse pegar somente essas linhas que tem os números aqui, né? 2, 5, 7, ato, tá? Vou botar até o 7 aqui também. Aí, tá? Vamos supor que a gente precisa disso. Então, eu vou deixar a mesma expressão aqui. Eu vou botar uma lista, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, pode ser... Opa! De 0 a 9, tá? De 0 aqui que comece, tá? Então, que comece de 0 a 9. Nessa listinha aqui. Ato e tem que terminar com ato, tá? Vamos ver o que ele vai pegar. Pegou somente os números, né? O que começa com 5, 2 e 7, tá? Mas, para não ficar passando isso aí... Quer ver? Deixa eu passar até mais coisas aqui. Rato... Não, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra listagem aqui. A gente tem um intervalo também. Então, para não precisar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A gente pode fazer um intervalo, tá? Eu vou apagar aqui e deixar na lista. Eu posso botar de 0, traço, que é um intervalo, a 9, tá? Enter. Olha lá. Ele funciona como se fosse este cara aqui, tá? Esse cara aqui, esse intervalo, ele funciona como se fosse esse cara aqui. Só que a diferença você não precisa passar, né? Vamos fazer aqui, ó. Na lista ainda, tá? Estamos trabalhando na lista. Vamos supor que eu preciso pegar... Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a mesma expressão, tá? A. Vou botar A, E, I, I, O, U, tá? Ele vai trazer para mim nada. Vamos ver aqui. Aato. Eioto. Fazer umas coisas bem loucas. Eiato. Uiato, tá? Vamos pegar esses caras aqui. Vamos botar aqui, Enter. E agora sim, tá? Ele pegou o Ato ali para mim. Ele era para pegar o Iato também, né? Iato. Ah, tem um I aqui. Iato. Ele vai pegar. Tá? Então, a gente pode fazer isso aí. Pode fazer list. Poderia botar assim. Posso usar também assim, ó. De A a Z, por exemplo, tá? Minúsculo, tá? Aqui só minúsculo. Ele vai pegar essa lista. Pode ser de A a Z minúsculo ou de A a Z maiúsculo. Começa lá. E ele vai trazer para mim aqui, né? Trouxe pato. Trouxe pato com E, P maiúsculo. Vou botar até o rato aqui também, ó. Rato com R maiúsculo. Opa. E ele vai trazer para mim também o rato com R maiúsculo, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui essa lista, né? Com intervalo de A a Z ou de A a Z. Outra coisa. Eu poderia usar... A, B, C, D, E, F, G, H, I, Lá, 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 Z. E A, B, C, D, E, F, Lá, 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 Z. Poderia usar dessa forma aqui também, tá? Iria funcionar. Mas eu ia botar o alfabeto todo e iria ficar muito comprido. Então, ao invés de fazer isso, eu usei dessa forma aqui que fica muito melhor, tá? Ele vai pegar somente e filtrar o que eu preciso, né? Que é de A a Z, de A a Z. Ato, né? Outra coisa aqui, ó. Vamos aprender aqui o opcional agora, tá? Que é... Opa! Uma interrogação. Isso aqui é um meta-caractere... É um repetidor, né? E é um opcional, tá? A gente vai usar o seguinte aqui. A gente tem uns padrões muito estranhos aqui. Vamos ver aqui um padrão aqui, ó. Que é esses caras aqui, tá? Eu quero só filtrar esses caras, vamos supor, tá? Então, pode... Eu quero pegar esses caras aqui. E eu quero pegar também sem eles, tá? Então, a gente vai fazer essa nossa expressãozinha aqui. Wrap. É texto, né? Então, eu quero que comece a lista com P ou PE, né? Pato. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer carácter. Pode ter ou não. Ou eu posso botar também a lista aqui de 0 a 9. Ele vai funcionar. Então, pode ser... É opcional, né? Ele é um opcional. Ele pode ter ou não, tá? E vamos usar aqui, tá? Topo, né? Que termine com topo, tá? Opa. Vamos ver aqui. Esquecemos o A aqui, né? Pode botar um pontinho aqui, tá? Pode ter ou não o A, né? Opa. A. Esqueci de ativar aqui a expressão regular estendida no Wrap, tá? A gente pode usar o A-Grap ou o E maiúsculo aqui. Vai funcionar também, tá? Agora sim, ele vai puxar pra mim. É, Javis. É, tá. A gente poderia usar o A-Grap já aqui, mas ele não vai pegar... Não vai colorir e tal. O A-Grap, ele já ativa expressões regulares estendidas, tá? Mas com o Wrap aqui, posso usar o E-Grap ou o Wrap com opção "-z". Na verdade, esse E-Grap aqui, ele é um script em shell, tá? Que chama o Wrap com opção "-z". Aqui, tá? Um script em shell. Beleza? Então a gente poderia usar dessa forma aqui, tá? Ele é um opcional, essa interrogação. Tá? Então basicamente tá falando assim. Que comece, né? Com uma lista com P minúsculo ou P maiúsculo. Qualquer caractere, né? Pode ser espaço, letras, números, enfim. Eu quero aqui, pode ter ou não, de 0 a 9. Então no caso ele vai pegar este cara aqui. Pa, 3, tô, né? Ou também o P, A, 6, tô e por aí vai, tá? Então pode ter. Isso aqui é opcional. Pode ter ou não, interrogação, ele vai fazer isso. E o tô aqui, ele vai terminar com isso, tá? Então ele vai pegar dessa forma aqui. Deixa eu botar com a grep aqui que vai colorir, tá? Então tem pato com P minúsculo, pato com P maiúsculo. Pá, 3, tô, maiúsculo aqui, né? O P, 4, tô. O P, 6, tô. O P, maiúsculo, A, 9, tô, tá? E por aí vai. A gente pode fazer assim. Perceba que a gente tá começando a ficar uma sopa de letrinhas aqui, né? Mas é bem tranquilo, né? Agora entendendo aí, vocês vão ver como que é fácil, né? Vamos ver outra forma aqui, outra coisa aqui que a gente poderia botar. Picanha, deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Outra coisa. Picanha, peçanha, né? Vamos botar assim, então é uma forma mais simples. Rep, menos E, texto, tá? Então eu quero que comece, aliás, vamos só botar assim. Quero que comece, vou botar P ou P, né? P minúsculo ou P maiúsculo. A gente só vai aprender o War ainda, tá? O War vai ser no próximo aula. Então, por enquanto, vamos usar listas, né? Pode ser... Botar aqui... Pode ser... A gente percebe aqui, ó. Picanha, né? Vamos botar, ó. Picanha é P, né? Então pode ser qualquer caractere, um ponto. Tem um padrão aqui, C e C cedilha. Eu vou usar a lista de volta, tá? Eu poderia usar o War aqui, que eu já vou mostrar também que funciona. Pode ser dessa forma. Então fica picanha ou peçanha, qualquer coisa, qualquer coisa em A, tá? E termine. Ó, pegou picanha, com P minúsculo, picanha com P maiúsculo, peçanha. Posso botar P... Vamos lá... P... Canha, tá? Picanha. Picanha também. Ó, ele vai pegar também aqui pra nós. Picanha, tá? E por aí vai. Ele vai casar com esse padrão aqui, tá? Aqui eu posso usar um War aqui. É, gente, eu vou ensinar um outro vídeo, né? Então, C, OR, C cedilha. E ele vai pegar também aqui, né? O C ou C cedilha, tá? É... Bom, esse ponto asterisco aqui é também um repetidor, tá? Ele é um coringa, né? Então ele vai pegar em qualquer quantidade. O ponto aqui, qualquer caractere. O asterisco em qualquer quantidade. Vai pegar e vai comer tudo, ó, né? Então, se eu vou, ó, quer ver, eu vou pegar o Grab aqui, ó. Deixa eu botar lá em... De volta, o RTC para as WD. É... Vou botar aqui, ó, que comece... Aliás, é, vamos começar com o Boot, ó. Qualquer coisa, tá? Ele vai pegar em qualquer quantidade. Se eu botar tudo aqui, ele vai pegar tudo pra mim, tá? Aí vai, né? Então ele come tudo que tiver pela frente. Ó, o comedor. Então a gente tem essas expressõezinhas aí. Esses metacaracteres, tá, galera? Então é só uma aula bem simples. É claro que foi umas expressões bem simples que a gente utilizou aqui, né? Nada de muito, nossa, uau! Mas pra uma primeira aula, acho que só pra vocês entenderem o conceito que tá valendo. Tá? Então a gente aprendeu o metacaracter de posição. Chapeuzinho, os cinco flex que começam. O dólar aqui que termina. Tá? A gente aprendeu também os repetidores. Repetidores. Tá? Então é o ponto asterisco. O interrogação. Tem mais que a gente não vai mostrar hoje, tá? Então esses são os repetidores. Esse aqui é um coringa, né? Qualquer coisa. Esse coringuinha é qualquer coisa, tá? A gente já sabe. Esse aqui é um opcional, né? Então pode ter ou não. Aprendemos também a lista, tá? E a lista com o intervalo. Aprendemos esses caras aqui hoje, tá? Então o intervalo aqui é de 0 a 9, por exemplo. De A a Z, ou de A a Z. Essa é a lista com o intervalo, tá? E essa aqui é a lista simples, né? A ou A. Beleza? E também esquecemos também do ponto, né? Tem um ponto aqui. Ponto qualquer carácter. Lembrando um pouco, o carácter pode ser um espaço, tab, pode ser letras, números e por aí vai, tá? Então aprendemos esses metacaracteres aqui hoje, tá? Então se você gostou, dê um like nesse vídeo. Compartilhe, que é muito importante. Cursos. Slackjaf.com.br Inclusive tem o curso lá embutido de shell script. Tem o sobre com regex, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!